Fotos Virtuais Fotos Virtuais Te fotografei Não te esqueço nem um pouco Tudo cartei Tem cada detalhe do seu lindo rosto O sorriso e todo o charme que ele tem O meu zoom checou tudo que é você Só não consegui saber Se você me quer bem No meu olho a lente do meu coração Não consegue captar a sua emoção Eu só vejo o que tem no seu exterior Mas eu quero saber Se você me quer bem Vem, te quero estrecer Virtual não dá pra ser Vem, te quero entender Virtual não dá pra ser Fotos Virtuais Te fotografei Não te esqueço nem um pouco Tudo cartei Fotos Virtuais Fotos Virtuais Te fotografei Não te esqueço nem um pouco Tudo cartei Fotos Virtuais Fotos Virtuais Te fotografei Fotos Virtuais 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 Obrigado.